O boi, o boi, chegou aqui no rancho, o boi chegou, chegou aqui no rancho, avisa a criançada que o boi já tá passando. O boi, o boi, chegou aqui no rancho, avisa a criançada que o boi já tá passando, o boi, o boi, chegou aqui no rancho, corre galerinha, vai lá pra sua tia, o boi já tá chegando, melhor a gente correr. O boi, chegou aqui no rancho, o boi, chegou, chegou aqui no rancho, avisa a menina, avisa o menino, o boi já tá passando, olha o boizinho. O boi, o boi, chegou aqui no rancho, o boi, o boi, chegou aqui no rancho, corre a menina, corre o menino, chama a Matilda e chama o Dudu. O boi, o boi, chegou aqui no rancho, o boi, o boi, chegou aqui no rancho, o boi chegou, o boi chegou. Corre o menino, corre a menina Corre o boizinho e corre a galinha Que o boi, o boi chegou aqui no rancho O boi, o boi chegou aqui no rancho O boi chegou, chegou aqui no rancho Avisa a criançada que o boi já tá passando O boi, o boi chegou aqui no rancho Avisa a criançada que o boi já tá passando O boi, o boi chegou aqui no rancho O boi chegou, chegou aqui no rancho Avisa a criançada que o boi já tá passando O boi, o boi chegou aqui no rancho Avisa a criançada que o boi já tá passando O boi, o boi chegou aqui no rancho O boi, o boi chegou aqui no rancho O boi chegou, chegou aqui no rancho Avisa a criançada que o boi já tá passando O boi, o boi chegou aqui no rancho O boi, o boi chegou aqui no rancho O boi, o boi chegou aqui no rancho Corre galerinha, vai lá pra sua tia O boi, o boi chegou aqui no rancho O boi, o boi menor já tá passando O boi chegou, chegou aqui no rancho O boi chegou, chegou aqui no rancho O boi, o boi, cheguei e me deixou Corre a menina, corre o menino